Fala meu parceiro, como é que cê tá, sou? Pega a visão tropinha, hoje tô aqui pra te ensinar a subcapa mais fácil com essa arma aqui meu parceiro M1014, tropinha 12 em geral né mano, tanto essa quanto a Spaz 12, a M1887, é esse nome mesmo, M1887, acho que é a 129 é a M1887 né tropinha lá Com o que mais? Com a carga extra? Não que a carga extra nessa miséria é ruim demais, não use carga extra Mas enfim, subcapa mais fácil com o Spaz 12, com M1014, com M1887 e até com o Trabuco né tropinha, com a M1873 aqui com a 12 de mão, tá ligado? Vou te ajudar a subir capa mais fácil com essas armas que muita gente aí tem dificuldade, eu já tinha dado uma brincada aqui, a sense tá realmente muito boa Só pra vocês verem minha tropinha, pega a visão ó, pulo aqui, 1, 2, pinei, 3, 4, não vou nem falar mais nada né, pelo amor de Deus tropinha O bagulho tá muito bom né tropinha, cês tá vendo aqui que não só a sense, quanto a subida de capa tá realmente muito boa, tá ligado? E por que que eu digo isso meu parceiro? Bom, eu sou mobile né tropinha, cês tá vendo aqui que eu tô no emulador, porém eu sou mobile tá ligado meu parceiro Aí que tá tropinha, eu vim aqui no emulador, porque além de ficar com qualidade melhor, eu consigo mostrar pra vocês que mesmo tropa Você jogando em outro celular, o celular ruim, ou você jogando aí no emulador, ou você jogando no mobile, jogando aí numa plataforma que você não tá acostumado a jogar Você vai conseguir subir capa do mesmo jeito, porque rapaziada, a técnica é sempre a mesma tá ligado meu parceiro Independente da onde você tá jogando tá bom, você fazendo a técnica aí corretamente, você subindo capa da maneira correta mano É, você vai conseguir amassar todo mundo do mesmo jeito tá ligado tropa, seja no mobile, no emulador, ou em celular fraco ou forte Você vai amassar todo mundo tá, então vou passar várias dicas pra vocês Primeira dica aqui, é em relação a distância tá bom minha tropinha Bom, vamos lá, tô aqui numa distância média tá ligado tropa, isso daqui eu considero média, isso daqui eu considero curta distância tá bom meu parceiro Curta distância aqui ó, isso daqui já é uma longa distância tá tropa, uma posição que mano nem acerta o tiro nenhum no cara tá ligado Você tenta acertar pra vocês, ó, nem acerta o tiro lá Então longa distância, esquece a M1014 tá mano, nada de M1014 a longa distância tá bom mano É só a média e a curta distância tá bom rapaziada, bom vamos lá, é, como fica mais fácil você subir capa, a curta distância ou a média distância Bom rapaziada, eu tô com uma sense bem alta aqui no emulador, a média distância talvez mano fique mais difícil do que perto tá ligado mano Ou não né mano, mas enfim, normalmente rapaziada, a curta distância mano é muito mais difícil do que a média distância pra você subir capa tá bom mano Porém, a média distância você tem que tomar cuidado pro tiro não ficar passando a cabeça tá bom Vou mostrar pra vocês aqui, se eu for tentar subir o capa muito rápido vai ficar passando a cabeça, ó, ixi Maria, ó eu me refutando Aí tropinha, tá vendo mano, fica passando a cabeça tá ligado meu parceiro, ó Ou seja minha tropinha mano, a média distância se você subir muito rápido vai ficar passando a cabeça O ideal é você subir aí um pouquinho mais lento tá tropinha, vou subir um pouquinho mais lento aqui e vou tentar dar uns capa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto tropinha, 6 bala, 6 capa tá ligado meu parceiro, porque eu subi mais lento, agora se eu subir mais rápido de novo Mais uma vez mostrando pra vocês, subir mais rápido aí o que acontece tropinha, ó Passa muito tá ligado meu parceiro, então a média distância você tem que subir um pouquinho mais rápido né meu parceiro Agora se você tiver perto aqui do inimigo, ó, vou fazer a movimentação pulando por perto dele Vou subir na mesma velocidade que eu subi a média distância, você vai perceber que vai grudar tudo o peito Aí ó tropinha, tá vendo mano, se subir devagar tropa vai grudar só o peito mano, a curta distância tá ligado Normalmente a curta distância você tem que subir mais rápido tá, vou tentar subir mais rápido agora 1, 2, 3, não vou nem fazer mais nada, não vou nem mostrar mais né tropinha, pelo amor de Deus Já deu pra vocês perceberem que, hum, toma aí essa capa misera Já deu pra vocês perceberem minha tropinha que mano, essa dica realmente funciona tá Ou seja mano, mais a média distância, sobe mais devagarzinho, mais a curta distância tropa, mais rápido tá ligado Quanto mais perto você estiver do inimigo, mais rápido você sobe aí o botão de atirar Segunda dica tropa, aonde você coloca a mira meu parceiro Bom, muita gente cara, quando vai atirar, costuma colocar a mira aqui embaixo tá ligado Mas cara, ou a mira vai grudar muito no peito se você fizer isso, ou vai grudar rapaziada, é na perna tá Isso quando não passa da cabeça tá bom meu parceiro Ou seja, o que eu recomendo você fazer tropa é colocar mais ou menos aqui na altura do peito do cara tá ligado Porque assim ó, fica bem próximo da cabeça, você não precisa se esforçar tanto pra subir tá bom tropinha ó Fica muito mais fácil você tá dando capa Então coloca a mira aqui ó, posiciona a mira mais nessa altura aqui tá bom tropa, na altura do peito do inimigo Aí cara, muito mais fácil subir capa tropa, não tem jeito mano Bom tropinha, outra dica aqui, é que mano, é muito mais fácil você subir capa se você tiver assim meu parceiro Com os dois pés no chão, tá bom rapaziada ó, capa muito mais fácil do que se você estiver pulando tá Se você estiver se movimentando igual um louco, até porque fica mais difícil de você controlar a mira E também quando você tá pulando ou você tá no ar mano, você tem muito menos precisão do que quando você tá assim tá bom rapaziada Parado mano, ou seja, atira parado com os dois pés no chão, você tem muito mais precisão do que você estiver se movimentando e pulando igual um louco Vamos aqui no negócio aqui de tiro agora, pra ver como é que tá Bora fi do bio, cadê tropinha esses caras mano, vocês miseráveis do cranco ó, tem um cara aqui Ó o outro segurando o peito Tá vendo, você tem que pegar o M1014 pra você não ficar que nem esses botecos da Garena aí tropinha, segurando o peito, entendeu Toma o seu famoso aí ô miserável, segura o peito aí ô desgraçado O foda é que modo treinamento mano, é difícil tá ligado tropa Sem contar que os caras vai ver que eu tô com verificado, vai segurar o pulmonado em mim até umas horas ó, capa nesse daqui Esse aqui tá cojelim pra não morrer, me bugou todinho, safado, lazarento, vagabundo, segurou o peito desse cara Tô mais bugado que tu tropa Garena, cadê a física Garena? Cadê a física Garena? Pelo amor de Deus, vou ter que morrer tropa, vou ter que morrer mano Cadê a física Garena? Meu Deus mano, que desgraça é essa Pior que é foda tropa, porque esse modo de treinamento aqui é difícil de você chegar muito perto dos caras Porque os caras já seguram a peito antes de você chegar Ai, se fazer amizade pra lá miserável E você vem aqui, vem Vem, você quer aplicar ali a move com o tio Fai, já toma na boca e já desgraça Toma aí o seu Toma os que dói, vai tomando mano, só vai tomando tá ligado? Porque aqui eu não, pai não treme pra ninguém Olha o outro aqui, olha o analógico do cranco, olha o analógico do cranco Toma, vai ficar aí, olha aí ó, desgraçado Me matou pelas costas, mas esse gringos aí já tomou um monte já tropa Já tomou vários já Ah mano, os caras seguram muito o peito cara Toma o seu É tropinha, já deu pra vocês verem que a sense do tio Fai ele tá em dia né mano Não só a sense como a técnica pra dar capa tropa Realmente mano, a sense é importante tá ligado? Mas quando você tem a técnica correta, quando você sub capa do jeito correto rapaziada Todo dia, com toda a sense você vai conseguir subir capa tá ligado mano? Vai ter uma sense que vai tá melhor que a outra, vai, normal tá ligado tropa Mas, você não vai ficar que nem esses botecos da garena aí dando peito Porque pra mim mano, quem segurar peito propositalmente por dentro da capa rapaziada É boteco, tá ligado mano? Desgraçado boteco E eu vou te falar que eu me estresso muito fácil com isso aqui tá rapaziada? Me estresso muito fácil ó Vai ficar esperando ali e vai oprimir o colete Fica olhando ó, ó, ó Analógico usado Vou começar a segurar peito nesse cara tropa Que cara retardado assim você tem que segurar peito mano Ó, esse cara aqui aparentemente tá Tá na moralzinha, tá vendo tropa? É, deu uma segurada monstra ali, mas tudo bem Recarrega, 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 recarrega Toma o seu aí, ousado O ousado é o minha pomba Vai segurar a deda aí Pedro, miséria Bom tropinha, já deu pra ver que a sense tá boa né meu parceiro A sense tá boa, a técnica realmente funciona O que não funciona é ficar jogando igual boteco, igual aqueles caras ali, tá bom? Então, é isso, para de ser boteco Agora você vai conseguir dar uns capa insano Eu espero de verdade ter te ajudado E eu espero que você deixe o seu like e se inscreva, beleza? Tamo junto a nós, vou até mandar uma dancinha aqui pra encerrar Valeu, falou e venha Vem comigo, vem comigo, vem miséria Oi! Tchau! 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 Tchau!